Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O estado do Rio registrou queda de 18% no número de homicídios dolosos em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse índice representa o menor número de vítimas desse indicador no mês de janeiro desde 2012. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, com base nos registros de ocorrência das delegacias de polícia civil do estado do Rio. O instituto também registrou queda na letalidade violenta, que engloba latrocínio e morte por intervenção policial. Na comparação com janeiro de 2018, a queda no número de vítimas foi de 14%. 2018 foi um ano de recuperação da economia. No caminho para deixar a crise do desemprego, caiu em 18 das 27 unidades da federação. Os dados foram divulgados pelo IBGE e fazem parte da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A maior queda aconteceu no Amazonas. Entre as capitais, Florianópolis, em Santa Catarina, apresentou a menor taxa de desemprego do país. No outro lado da lista, aparece Macapá, no Amapá, com o maior índice de desempregados. A pesquisa do IBGE também mostrou que 12 capitais brasileiras tiveram a maior taxa de desemprego dos últimos sete anos. Para a declaração deste ano, será exigido o CPF de todos os dependentes, inclusive de recém-nascidos. Proprietários de veículos e imóveis terão de incluir mais informações sobre os bens, como endereço, número de matrícula no registro de imóveis, número do IPTU e data de aquisição de imóveis. Já os donos de veículos deverão informar o número do RENAVAN. Para quem tem empregado doméstico, o limite de abatimento da contribuição de INSS subiu de R$ 1.171 para R$ 1.200. Outras deduções não sofreram alterações, como dependentes, educação de dependentes ou própria e despesas médicas. Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.600 no ano passado. R$ 28.600 no ano passado.